Fala pessoal, tudo certo? Na, sou o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, sejam bem-vindos, né? Hoje eu quero fazer alguns comentários aqui com vocês sobre o game que eu já trouxe, alguns vídeos dele aqui no canal. Eu estou falando do game Call of Duty Infinite Warfare, o COD Infinite Warfare, então, muito bem, vamos lá. As informações iniciais aqui que eu vou dizer para vocês podem ser encontradas em todas as páginas do jogo na internet e também na Wikipedia, tá? O jogo foi desenvolvido pela Infinite War e distribuído pela Activision, lançado no ano passado em 4 de novembro de 2016 e esse é o décimo terceiro jogo da franquia. É um jogo de tiro em primeira pessoa, que assim como os últimos jogos da franquia lançados, traz um enredo futurista. Teve um inscrito aqui no canal que até comentou que teve uma hora que ele achou parecido com Star Wars e ele não exagerou tanto assim ao meu ver, tá galera? O foco da campanha single player gira em torno da batalha pelo sistema solar, onde a frente de defesa de assentamento, em inglês Settlement Defense Front ou SDF, uma força hostil, é a principal antagonista que tentam tomar o controle da situação. O jogador toma controle do capitão Nick Riles, do grupo de reconhecimento especial de combate aéreo, em inglês Special Combat Air Recon ou SCAR. E isso aí, o começo da campanha, dessa campanha aí, foi o que a gente trouxe aqui no canal. O jogo também traz um modo multiplayer, com a introdução do sistema Combat Rigs, similar ao modelo adotado em Black Ops 3. Também tem o já sabido modo zumbi adicionado igualmente aos moldes dos jogos anteriores. Bem, voltando agora para os meus comentários sobre o jogo, o que eu achei? Lembrando que eu não sou expert em reviews, como existem caras aí no YouTube, alguns canais já bem conhecidos da galera, que fazem muito bem isso, trazendo até informações extras, tá? Eu não sou assim, eu costumo só fazer os meus comentários. Então, vamos nessa. E eu digo, o jogo é um estilo já bem conhecido de todos. Há quem diga que esse estilo é atire, se esconda, recarregue. Atire novamente, se esconda novamente, recarregando a arma e por aí vai. Realmente, os jogos de tiro em primeira pessoa já estão saturando a beça os jogadores. Inclusive a franquia COD, como é conhecido Call of Duty. A principal reclamação dos jogadores e fãs da série, primeiro, é a falta de mudança na jogabilidade. E segundo, a inclusão de um ar futurista na franquia, né? Que já vem permeando aí os jogos anteriores. Que para muitos dos fãs, não fez e não faz o menor sentido. Colocando uma mancha na história dos jogos já lançados e tão queridos. A saber, Modern Warfare, Black Ups e outros jogos mais antigos da franquia. Então, há quem diga que Infinite Warfare é mais do mesmo visto em Advanced Warfare, COD Ghosts e Black Ups 3. O que não deixa de ser verdade. O que mudou foi a inserção de combates de naves espaciais. Isso mesmo, combate de naves espaciais ao estilo Star Wars. Realmente. Como eu falei lá do inscrito, né? Que disse que parecia realmente Star Wars. Isso acabou com o jogo? Nem tanto. Mas acho que isso destoou, em minha opinião, a essência da franquia. E aqui eu faço um pequeno coro com aqueles que reclamam desse tipo de coisa em COD. Isso não se parece com COD. De forma alguma. Mas não. Não. Não achei que isso deu um fatality no jogo. Acho que tem pessoas que vão gostar dessa nova visão espacial. Por mais que, em minha opinião, achei bastante confuso de início e maçante depois de um tempo. E aqui eu me refiro às batalhas espaciais, tá galera? Os gráficos são muito bons e parecidos com os vistos em Advanced Warfare. E acho que até a história tem alguma coisa a ver, se não fosse a jornada extraplanetária e o lance das naves. Acho que outra novidade aqui, que pude notar, é que foi inserido as chamadas quests secundárias. E eu acho que fiz pelo menos uma no canal. Que era o de invadir uma nave inimiga, da SDF, e explodi-la colocando nela uma bomba. Não foi nada demais e não acrescentou nada ao jogo, em minha opinião. Tanto que fiz apenas mais uma ou mais duas e desisti das outras. E eu creio que tinha pelo menos mais umas 5 sidequests pra fazer nesse estilo. Focando aqui na história, no single player, que é o que eu gosto de jogar, e foi o conteúdo que eu trouxe aqui no canal, eu devo dizer que não senti nenhuma profundidade no enredo. E o pior, os personagens não me agradaram nem um pouco. Sem sal, sem carisma, nenhum humor, ou que tivesse alguma ligação, né? Que criasse essa ligação comigo, com o jogador em si. Aliás, retiro isso que eu digo quando aponto apenas para uma pessoa. E que nem é uma pessoa, é um robô. Ethan. Esse era pra ser o personagem principal, cara. E não o sem graça do Nick Rice. Ethan é bem humorado, tem umas sacadas bacanas, mas torna-se amigo até de quem não gosta dele no início do jogo. E eu gostei dele rapidamente, coisa que até o fim do jogo não aconteceu com nenhum outro personagem. Esse é um fator super negativo para qualquer jogo, e esse código aqui infelizmente tem esse grave problema. E agora, pra continuar e falar sobre outro tópico, eu faço uma pergunta pra você. Se pudesse me dizer o nome de um grande vilão, ou de uma luta épica contra um vilão ou boss final, qual seria? Aproveita e deixa aí a tua resposta nos comentários, tá ok? Pois bem, nesse jogo aqui eu tenho que falar pra você, que você não vai lembrar nem do nome do vilão, e muito menos da batalha travada contra ele, para enfim poder matá-lo. Apesar de terem contratado o ator Kit Harington, conhecido por interpretar Jon Snow na série Game of Thrones, para viver o vilão do jogo, digo que ele não passou de um rostinho conhecido na tela e nada mais. O vilão não te aguça a querer chegar ao final do jogo para enfrentá-lo, expurgando toda a sua ira e vingando-se de todas as maldades por ele cometidas. E por incrível que pareça, e eu nunca vi isso no jogo, hein? Você o mata de forma tão banal, que chega a achar que aquilo não foi real. Isso mesmo, parece que foi uma pegadinha. Pelo menos eu me senti assim, viu? Quando vi o vilão da história já tinha morrido, cara. Morte besta, sem sentido. Sem aquele momento de cartazes, sabe? Que momento que ego, caramba! Eu consegui matar esse filho da mãe. Não aconteceu, é um fail total. E aqui eu tenho que fazer um adendo, tá? Eu não vou falar de multiplayer, pois não joguei e não tenho vontade de jogar por enquanto. Joguei com a minha filha, aqui em casa foi o multiplayer local, tá? Com tela dividida. E também achei, tenho que dizer, mais do mesmo. Assim como o modo zumbi, também eu não achei nada demais. Pessoal, pra resumir, eu não gostei do jogo. Tenho que falar isso, né? Eu não gostei do jogo. Tanto que eu não consegui continuar com a série no canal. Essa é a prova cabal de que eu não gostei desse jogo. Eu achei repetitivo, sem profundidade na história, sem inovação, que valesse a pena, ou que trouxesse emoção, e pior ainda, me decepcionei com esfarelamento. Eu acho que eu posso chamar assim. Esfarelamento do vilão do jogo. Sem aquele, caramba, ufa, enfim, matei esse desgraçado. Não teve, cara. Isso foi horrível, foi decepcionante. Então a pergunta é, você pode me perguntar, vale a pena jogar? Se você é fã da série e quer ter o prazer de dizer, joguei todos os jogos da franquia, ou o COD de 2016 foi o Infinite Warfare, e eu joguei também. Dá no mesmo, né? Ou então, se gosta de um joguinho casual, e quer matar o tempo atirando, escondendo, recarregando, atirando, bem, então esse jogo é pra você, tá? Até porque, tá muito barato hoje em dia, esse jogo, na internet, chegando a menos aí, de 50 reais. Agora, se você já jogou bons jogos de tiro em primeira pessoa, e quer pegar outro, ou se está pensando em experimentar, né, um jogo COD, nunca jogou, ou nunca mais jogou, e está querendo pegar um COD bacana, começando por algum jogo da franquia, cara, passa longe desse aqui. Infinite Warfare não é jogo pra você. Então, pessoal, é isso, né, espero que você tenha gostado, espero que os meus comentários, de alguma forma, tenha te ajudado. Eu coloquei aqui só pra dar um fechamento, realmente, na nossa playlist, na nossa série aqui, em que eu falei, eu prometi que eu ia trazer, né, esse review, esses comentários sobre o jogo, enfim, tá aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários, né, o teu vilão prejileto, a boss fight, mais bacana, final, assim, dos games que você, gostou demais, como eu falei, isso aqui, não tem, né, ponto negativo, grande ponto negativo pra esse jogo, e, também deixa teu comentário aí, o que você achou, dessa review aqui, dos meus comentários em si, sobre, Call of Duty Infinite Warfare, e é isso aí, deixa o teu like, né, compartilha nas tuas redes sociais, esse vídeo, os demais vídeos, do nosso canal, tá, compartilha, o link do nosso canal, pros teus amigos também, se inscreva no nosso canal, aciona o sininho, pra receber as notificações, dos novos vídeos, que a gente for lançando, e é isso aí pessoal, muito obrigado, por ter assistido esse aqui, a gente se vê no próximo vídeo, aqui no nosso canal, Games e Livros, forte abraço, valeu, tchau! Tchau!